Uma situação preocupante. Segundo o Ibama, a espécie do tambaqui está ameaçada de extinção e a alternativa seria proibir a pesca. O alerta também veio da Secretaria de Pesca e Aquicultura. Segundo o órgão, a pesca do tambaqui está cada ano mais escassa. Isso porque os peixes estão sendo capturados antes de se reproduzirem. Então o tambaqui hoje tem pequena quantidade, cada vez mais difícil, cada vez mais caro. A salvação é exatamente a criação, você sair da caça. Segundo o Ibama, 80% das espécies do tambaqui são produzidos em cativeiros e apenas 20% vem dos rios. Só para se ter uma ideia, há 10 anos era possível encontrar o tambaqui com até 12 quilos. Hoje a situação é diferente e os maiores encontrados nas feiras e mercados não passam dos 3 quilos. Além disso, o preço alto do peixe é o que mais assusta. A população menos favorecida, por exemplo, não consome o tambaqui. O de 10 quilos chega a ser vendido nas feiras por uma média de 150 reais. O tambaqui há muito tempo já vem sofrendo um processo de sobrepesca. Por isso a preocupação em suspender a pesca para pelo menos os próximos 4 anos. A ideia é dar tempo para as espécies se reproduzirem. Enquanto isso, a piscicultura deve receber incentivo. E a tendência dos criadores é aumentar a sua população, para que o pescado não falte no mercado. O diretor da Federação dos Pescadores do Amazonas é a favor da alternativa, mas disse que só vai funcionar se tiver fiscalização. Tem que haver uma fiscalização. Não adianta se fazer 3 anos, 4 anos da pesca predatória do tambaqui, mas não ter a fiscalização em cima das comunidades e dos barcos de recreio que estão trazendo uma quantidade muito grande de tambaqui. Uma audiência pública sobre a suspensão da pesca do tambaqui foi realizada agora à tarde na Assembleia Legislativa do Amazonas. O documento com que foi discutido vai ser encaminhado ao Ministério da Pesca. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, já recebeu mais de 10 denúncias sobre a cobrança irregular em postos flutuantes de combustíveis em Manaus. Eles estariam adulterando as bombas para cobrar uma quantidade de combustível acima da que é entregue. A equipe saiu cedo para a fiscalização dos postos, a iluminação, dígitos e até os lacres das bombas para certificar de que não foram violados, foram alvos de fiscalização. Os fiscais usaram este recipiente para confirmar quanto de combustível é registrado e também a quantidade entregue ao consumidor. Tudo estava dentro do permitido. A variação de combustível encontrada no fornecimento das bombas foi de até 40 ml dentro da tolerância. É rotina que a gente faz toda semana essa frição para nós, a aveia varia, nem peca para mim, nem do cliente. A legislação determina que existe uma tolerância de mais ou menos 100 ml a cada 20 litros de produto fornecido. Identificamos aqui uma diferença de 40 ml, ou seja, dentro da tolerância estabelecida pelo Inmetro. O segundo posto, que chegou a ser lacrado na última fiscalização, desta vez estava dentro das normas. A variação encontrada foi de 50 ml a mais para o consumidor. Chamamos o pessoal que cuida da manutenção e no outro dia logo nós consertamos. O IPEM recebeu inúmeras denúncias deste posto e ao chegar ao local a equipe encontrou um aviso dizendo que aquela bomba está com defeito e ainda todos os tanques com cadeado. De acordo com os funcionários, o dono do posto está viajando. O pai só porque eles viajaram para ver o pai dele na Fortaleza. Os funcionários não conseguiram entrar em contato com o empresário e o posto foi lacrado. Fazer uma intervenção, cautelar. Ele vai ficar interditado, nós vamos levar um termo de ocorrência e assim que ele chegar ele vai entrar em contato com o IPEM. De acordo com os fiscais do IPEM, é preciso observar alguns detalhes para evitar prejuízo na hora de abastecer. Ver se a bomba está zerada. Essa é a principal coisa. Se ele achar que está sendo zerado, tem uma medida de 20 litros no posto, ele pode solicitar a medida e mandar o dono do posto tirar uma medida para ver se realmente está dando os 20 litros. O posto que for flagrado com irregularidades pode ser multado em até 150 mil reais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 092 2020. A cesta básica de Manaus voltou a sofrer reajuste no mês de outubro? A pesquisa do Diese mostra que em setembro a cesta básica do Manauense, composta por 12 produtos, custou 249 reais e 38 centavos. Já no mês seguinte, outubro, o consumidor teve de desembolsar 251 reais e 58 centavos. Com o aumento, Manaus é a sétima cidade brasileira com a cesta básica mais cara. O Diese revelou ainda que para o Natal deste ano, o Manauense vai desembolsar quase 60% do salário. O aumento é resultado do preço elevado dos produtos para a ceia. O Peru, por exemplo, está 10% mais caro se comparado ao Natal do ano passado. É, e essa vai para os amantes da sétima arte. Começa hoje o Amazonas Film Festival. Quem tem as informações é o repórter Romulo de Castro. Aqui no Teatro Amazonas já está quase tudo pronto para a oitava edição do Amazonas Film Festival, que este ano, mais uma vez, traz grandes nomes do cinema nacional e internacional. Quem tem mais detalhes é o Marcos Apolo, diretor técnico do evento. Marcos, esse ano o que é que tem de novidade diferente dos outros? Bem, na verdade, a programação e as atividades completas do festival sempre trazem inovações. A gente já começa com o pé direito, com o lançamento mundial do filme Xingu, que estará se apresentando já hoje na noite de abertura. Nós vamos ter também, além de todos os filmes que acontecem em competição e nas mostras paralelas, nós estaremos aí nos interiores do Amazonas, Iranduba, Manacapuru, dentre outros. Temos a ação ecológica, nós teremos aí o batismo de uma arara lá em parceria com o IPA, dentre outras atividades que envolvem toda essa programação do Festival de Cinema. Teremos filmes todos os dias, entrada totalmente gratuita, de hoje até o dia 9 de novembro. Obrigado, Marcos. Olha, só para ressaltar, a entrada é gratuita, ou seja, para garantir um bom lugar aqui no Teatro Amazonas, você deve chegar cedo. Mais informações sobre esse evento no site www.amazonasfilmefestival.com.br. Romulo de Castro, para o Bande Cidade. E o concurso internacional vai eleger as sete novas maravilhas da natureza. O Brasil tem dois candidatos de peso entre os 28 finalistas. O concurso, promovido por uma entidade suíça, já selecionou dois cartões postais brasileiros. O complexo das cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Paraná e a Argentina, por onde passam mais de um milhão de turistas por ano, está entre os 28 finalistas. A Amazônia é outra concorrente brasileira. Quem torce para que ela se torne uma das novas sete maravilhas da natureza, não conta apenas com as belas paisagens da região, mas também com a importância que a floresta amazônica tem para o planeta. Aqui está a maior diversidade de plantas no mundo. De cada dez espécies de seres vivos, um vive na selva amazônica. O rio Amazonas e seus mais de mil afluentes formam um sistema hídrico imponente. Detém um quinto de toda a água doce do planeta. O coordenador da ONG Vitória Amazônica, que desenvolve projetos de preservação e desenvolvimento sustentável na região, faz campanha na internet para que a região figure entre as sete maravilhas. Um título simbólico que pode atrair ainda mais a atenção para os problemas enfrentados na Amazônia. Dá destaque à necessidade de preservação desse patrimônio mundial, que a gente sabe hoje que é importante para controle da temperatura no planeta, nos regimes de chuvas e até de outras regiões. Escolher a Amazônia, fazer um esforço, pedir o voto, votar na Amazônia como uma das maravilhas da natureza do mundo, é ajudar a combater o avanço da fronteira agrícola, o desmatamento desnecessário, a recuperação das áreas degradadas, a identificação científica desse potencial. É isso aí. Você ainda pode votar pela internet. O endereço é este, que aparece agora na sua tela, desse jeito aí, www.newseverwonders.com.br E esta edição termina agora. Você também pode acessar a página da Band Amazonas na internet. O endereço eletrônico é o www.band.com.br barra Amazonas. E lá você acompanha as principais notícias do Band Cidade, oportunidades de emprego e, é claro, toda a programação cultural do nosso estado. Para você, um ótimo fim de tarde. Até amanhã. E aí